Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma que marcas com baixo poder distintivo devem coexistir com outras semelhantes. O colegiado decidiu que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. O processo teve origem em 2005, quando uma empresa que atua no comércio de roupas infantis pediu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro da marca mista Rose Blue para garantir o uso exclusivo no território nacional. O INPE concedeu o registro, mas sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos. Diante disso, a empresa ajuizou a ação contra o INPE pedindo a anulação do ato administrativo com a concessão dos registros sem qualquer ressalva. Ao ter o pedido rejeitado em duas instâncias, a empresa recorreu ao STJ. O relator ministro Raul Araújo explicou que não é possível o uso exclusivo da expressão pela empresa porque os signos rosa e azul guardam associação íntima com o segmento de roupas infantis, femininas e masculinas, e que a expressão é formada pela junção de dois signos abstratamente irregistráveis. Com isso, o colegiado confirmou a corda do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que decidiu que o nome não goza de distintividade suficiente para fins de registro de marca perante o INPE.